Jester vs POMNI Deixa o like e se inscreve aí Eu sou a POMNI, esse é meu novo nome Eu não sei onde vir parar depois de pôr o fone Só sei que esse é o incrível circo digital Um lugar intrigante, mágico e fenomenal Não posso falar palavrão, mas posso detonar esse palhaço Jester, o povo da corte que é sem graça é um fracasso Não sabe fazer piada, mas até que é engraçado Se eu andar de perna aberta parece que tá cagado Eu não sei fazer piada, Jester vai te mostrar Eu sou o maior piadista e vou fazer tu gargalhar Qual é o alimento mais sagrado? Responde pra mim É o amendoim Tu não deu risada, porque tá apavorada? Não acha a saída, nunca mais vai pra casa Lembrei de uma charada que você vai gostar Onde a comida foi presa por matar a fome? Na cadeia alimentar Nossa, tô sem palavras Que piada sem graça me deixou até enjoada Sei que acharam a saída, é quase impossível Mas ganhar batalha é fácil, sua rima é horrível Contar piada ruim você insiste Até sua metade roja tá assustada e triste Dá-me cuidado, Jester, se eu chegar no meu limite Eu posso virar monstro e te transformar em glitch O que vai virar glitch é só a sua mão Não adianta dar-te leak, não vira monstro não Sua mão é bugada, a minha é de cobra A sua não faz nada, a minha te devora Você enlouquecendo me lembrou uma charadinha curta É tão engraçada que a turma toda delira Qual é a galinha que cai no chão e surta? É a galinha caipira Mas que... não aguento mais esse... Vê se vai... Seu... Desculpa, exagerei, é que tu é muito irritante Depois dessa piada eu preciso de um calmante Tu não tá aqui no circo, mas tá com alucinação digital Na mão deita em uma cobra e acha que ela é real E ninguém mais liga pra esse palhaço sem noção Ficar incutando essas piadas com espé sua mão Me chamam de palhaço, se liga no que eu faço Agora sim eu faço, vou ser rico essa piada Qual é a diferença entre o cavalo e o palhaço? Um gosta de palha crua e o outro de palhaçada Você não entende uma piada, já encheu o saco Vou deixar você aí, flutuando nesse vácuo Vou mandar a última, já que tu perdeu Sabe a piada da Pony? Não, Pony eu Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal Deixa o like e obrigada por assistir até o final